Estamos de volta e agora falamos de uma doença altamente contagiosa entre os cães, a sinomose. Ela é causada por um vírus e pode matar tanto os filhotes quanto os adultos quando não vacinados. Confira na nossa dica animal. Sinomose é uma doença viral que acomete os cachorros. Os sintomas mais comuns da sinomose é o remelamento do olho, febre alta, remelamento do nariz, andar calambiante, até o animal perder toda a coordenação motora. É uma doença que é um vírus que até afeta o sistema nervoso central do animal. E isso vai debilitando muito rapidamente o seu animal. O principal método de controle da doença é a vacinação adequada. A vacinação é feita quando o filhote de 21 a 21 dias e após um ano, o reforço anual da dose da V10, que pega 10 doenças. O mais importante método de controle é a vacinação. O tratamento é um tratamento muito complicado e a maioria dos animais não obtém a cura. A sinomose é transmitida pelo contato direto com animais já infectados e também pelo ar contaminado. É preciso ficar atento ao calendário de vacinação do seu animal, que é a melhor prevenção. E claro, sempre procurar um médico veterinário. Obrigado.